Comer peixes é um hábito cada vez mais comum entre os brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada pessoa deve consumir no mínimo 12 quilos de peixes por ano. E nós brasileiros praticamente já alcançamos essa meta. As justificativas são várias. Começando pelo sabor do produto, que é agradável a quase todas as pessoas. Passando pelo preço, que a cada dia se torna mais acessível. E chegando ao fato de que consumir peixes faz muito bem para a saúde. Saiba por quê. A procura cada vez maior por uma alimentação mais saudável é uma das justificativas para o aumento do consumo de pescado. Isso porque o produto é limpo, nutritivo, com pouco ou nenhum teor de gordura ou colesterol. Além de ser uma rica fonte de ômega 3, que é considerado como sendo um dos elementos mais eficientes no combate aos radicais livres. As informações que você receberá com esse curso são de responsabilidade do professor Dr. Augusto César Soares dos Santos, que possui experiência inquestionável na área de piscicultura. A criação de tilápia é uma atividade altamente rentável. Hoje nós temos que melhorar também a alimentação da nossa população, porque a carne da tilápia é rica em ômega 3, é uma alimentação de boa qualidade. Também, por outro lado, nós temos que explorar os nossos recursos hídricos, os nossos reservatórios. E a criação de tilápia em tanques redes, ela possibilita alto rendimento, uma alta produtividade. E se feita a análise econômica, nós teremos uma taxa interna de retorno também bastante favorável. Estas são as informações que você irá obter ao fazer este curso produzido pelo CPT. Legenda Adriana Zanotto